Todas as coisas, cujos valores podem ser disputados a cúspia distância, servem para a poesia. O homem que possui um pente, uma árvore, serve para a poesia. Terreno de dez por vinte, sujo de mato, os que nele corjeiam, detritos semoventes, latas, tudo isso serve para a poesia. Um chevrolet gosmento, coleção de besouros, abstemios, o bule de braque sem boca. Todos esses são excelentes para a poesia. As coisas que não levam a nada têm grande importância. Cada coisa ordinária é um elemento de estima. Cada coisa sem empréstimo tem seu lugar na poesia ou na geral. Feliz Dia Internacional da Poesia. O poema que acabo de ler é Matéria de Poesia, de Manuel de Barros. Só a poesia nos salvará. Obrigado. Obrigado. Obrigado.